É sério que brigou com seu primo por mim? É. Ele mandou muito mal. Usou aquele vídeo porque sabia que iria te magoar. Em parte, sei que por culpa minha. Se eu não tivesse te gravado, nada disso teria acontecido. Melhor nem falar disso. Não, mas eu preciso falar. Me sinto muito culpado pelo que rolou. Você pediu pra apagar o vídeo e eu não apaguei. Você tinha razão. Eu traí sua confiança. E por que não apagou? Porque não consegui. Eu tentei. Mas é que quando escuto a sua voz, eu sinto que... De alguma forma, o mundo é um lugar mais iluminado. Sua voz tem uma coisa que me hipnotiza. Por isso, eu não consegui apagar o vídeo. É muito bonito o que você disse. É o que eu sinto. E preciso saber se... Se você vai conseguir me perdoar. Por favor, me dá outra oportunidade. É... Eu tenho que voltar pra casa, Manuel. Mas, Bia... Depois conversamos, ok? Eu quero. Mas é que, no fundo, eu continuo magoada pelo que rolou. Isso é um não. Eu não disse que não. Também não disse que sim. Não tem nada que eu possa fazer pra te convencer. Eu adoraria. Mas... Mas você tem que sentir. Eu entendo. Você tem que saber que isso é muito importante pra mim. E se tiver algum jeito... E se tiver algum jeito... Eu vou encontrar. Ok. Tchau. Tchau. Não pode ser. Você tá bem, Vitor? Tô, tô... Eu tinha me esquecido de uma crítica que eu tinha que postar. Bom, claro. Com tudo que tá acontecendo, é normal estar um pouco distraído, né? É disso que eu queria... Que eu queria falar. Eu imaginei, papai. Eu já esperava que você viesse. Era óbvio que você ia mudar de opinião em relação à gravatura. Mas... Guardo o seu discurso, porque eu... Já tomei a minha decisão. Eu só quero conversar. Agora? Quando era o momento de falar, você escolheu esconder as coisas? Junto com a mamãe e o Alex? Fizemos pelo seu bem. Ainda dá tempo de cancelar a reunião. Por favor, tenta reconsiderar. Vai cometer um grande erro. Talvez tenha razão. Talvez seja um erro. Mas é o meu erro. É a minha vida. É a minha decisão. Daisy! Daisy! A Pixie tá te procurando. É... Mas duvido que seja urgente. Mas não vai responder.